Uma chama cidadanal do Executor à noite seguinte. Não há tempo a perder, e tenho muito a lhes falar. Como vocês bem sabem, os Zergis desapareceram após a queda do mundo terrano Tarzones. E mesmo após o conclave antenar meu regresso, eu me senti compelido a ficar claro. Um poderoso chamado psionico me atraiu até Shara, um planeta remoto e inóspito. Para minha surpresa, outros também atenderam ao chamado. Ao chegar, encontrei os nossos antigos irmãos, os Templários das Trevas. É heresia associar-se aos desgraçados. Basta! Ouça-me, Executor! Pois aprende muito com Seratu, o prelado dos Templários das Trevas. A Super-Mente controla os cercos, solucionando agentes chamados Cerebrados. Destrua os Cerebrados, e os Enxames cairão. Executor, talvez Tassadar tenha razão. Se você distrair os Enxames, minhas tropas terão uma chance de ultrapassar as defesas deles e destruir a aberração. Jogo para que suas palavras ainda sejam confiáveis, Tassadar. Já consigo ver a mapa dos desgraçados pairando em sua mente. Regresse para Ayur imediatamente. Estou a serviço de Ayur. Não dos Juntamentos do Conclave. Regressarei no momento. Tome na cara, Judiciante! Vamos lá, tem que distrair os Zurgs enquanto Fênix se posiciona. Mate o Cerebrado Zurg e Fênix não pode morrer. Aniquiloides e Protoss lançam escaravelhos explosivos contra o alvo. Para construir escaravelha, selecione o Aniquiloide e pressione o botão Construir Escaravelha. 15 minutos até Fênix estar em posição. Ok. Tentarei fazer o meu melhor, meu querido. Tentarei Força. Tentarei Força. Tem só uma entrada na minha base? Não, tem duas. De cima eu posso proteger com torre, por enquanto vamos ficar nessa aqui. Bom, já falei para vocês que estou vendendo para o vizinho né gente, então quem quiser vir buscar fica à vontade, mas é grátis, só chegar e levar. Só porque hoje não ia ter aula na faculdade, falava vou gravar de boa né, aí tem essa praga aqui. Difícil. E aí Dragont, o bicho estava aqui do lado de vocês. Ah, o Fênix não chegou ainda. Que eu vejo o dia da missão é não deixar o Fênix morrer, né? Cadê o Fênix? Dá para liberar os canhões e tem que ter a usina, 150. Você não tem minério suficiente. Construiu uma barreira de escudo para recarregar o escudo de suas unidades. Bateria de escudo. Bateria de escudo. Ah, rapaz. Será que é isso aqui que repara as unidades? Esqueci que estava parado aí, meu querido, desculpa. Não tem minérios suficientes. Não tem minérios suficientes. Não tem minérios suficientes. Ah, achei que o escudo se reparava sozinho. Não tem minério. Selece uma unidade e clique no botão direito na bateria de escudo para recarregar os escudos. Use em recarregar escudos e cura uma da área para recarregar as unidades local. O escudo de todas está de boa, na real. Agora que temos nossa usina, né? Olha lá, mano, meus dragontes do lado da hidralisca, velho. Eles têm uma pressa para acertar ela aqui. Mas o que é isso, bicho? Eu queria fechar essa aqui de torre, na real, mas acho que isso não vai ser possível. Mais que 3 é o suficiente para assustar eles. Mas a gente pode focar com as unidades só nessa parte de baixo aqui. Preciso de um núcleo cibernético para liberar os dragontes. 200 de dinheiro. Eles de longe são a melhor unidade até agora para a gente lutar contra os zergs. Os fanáticos não são de grande ajuda. E a gente não liberou nenhuma unidade a mais ainda. Mas obviamente eu vou botar uma torre aqui também para ajudar a gente a defender, porque nunca é demais. Pode ser aqui, acho que vai dar para botar até aqui embaixo. Eu jogava bastante o Starcraft 2 online quando eu comprei o jogo ali. Mas acabei parando de jogar depois. Até que eu me diverti, eu jogava bem até de Protoss lá. É que eu estou enferrujado, ainda mais agora que eu vou estar acostumado com 1. Mas eu gosto mais da campanha mesmo. Até louco, tem uns caras que jogam Starcraft que é surreal, velho. Tá, já tem 3 aqui, só confirmando. Você aqui, meu consagrado. Tá, sai daí o dragonte que você vai ficar preso fácil. E olha os zergs solitários aqui. Não vou fazer nada aqui, meu querido. Vou até botar uma torre aqui em cima também. Puts, mas vocês já bugam quando tem espaço, né? Se não deixar espaço ainda... Vai lá. Só passaram fome, meu. Ainda estou construindo um negócio aí, o motardesca chato do cara. Pelo menos eu vou ter que cercar a base aqui de canhão. É, recupera bem rápido até o escudo. De estruturas nem tanto, não recupera. Acho que de estruturas é sozinho mesmo. Então, a gente vai lançar também o Warcraft 3 remasterizado esse ano, né? Queria saber se vocês queriam que eu trazesse para o canal ou vocês querem que eu jogue o 1 e o 2 primeiro. Afinal, o nosso canal é estratégia, né? Então, o que tiver estratégia a gente joga. Quando os jogos estratégia começaram a fazer eu gostar de videogame, então... Vai, libera aquele negócio aí. Mas eu quero ver... Eu vim em motardesca agora. Só se vir aqui por cima, mas como não tem mais mapa aqui, não tem como passar. Pode vir por baixo agora também. Eu vou estar preparado para tudo aqui, filho. Você não tem minério suficientes. Você não tem minério suficientes. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Agora eu tenho gás e não tem minério. Será que tem a nave-mãe no StarCraft 1? Porque no 2 tem uma nave muito bonita. Eu acho que já está na hora de botar um segundo portal para acelerar esse recrutamento. Eu acho que já está na hora de botar um segundo portal para acelerar esse recrutamento. mi. Passou fome... E aí Suzeira, não vai ficar aqui mesmo? Eu acho legal que você já comece a fazer a tecnologia dele andar rápido Não tem nem a chance de atacar Vamos botar outra usina também Essas pesquisas demoram muito Dois minutos para o Fênix Tranquilo Fênix, está de boa aqui Provavelmente precisa chutar a base assim, mas por enquanto está de boa Já estou com muita trabalhador aqui Pouco cristal Vamos explorar aqui com esse carinha Provavelmente tem Zergs escondido aqui Engraçado que quando eu joguei com Zergs eu não usei em tocar uma vez Peraí, já recrutou, então vai mais O que é isso? Tem Zergs aqui do meu lado já Vou descer aqui Surpresinha para eles Vou precisar de mais um para fechar um grupo aqui 20 segundos para eles chegarem Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí A galera pode encarar uma vez A galera travou da hora nas unidades aqui Esse aqui é trita de usar Vamos construir uns caras velhos Vamos construir uns caras velhos Deixa eu dar um save aqui para aproveitar também Agora que a gente está atacando Por enquanto o Fenix está cheio de saúde Que doideira essa unidade velho Cadê o Fenix? Está se o escuro está acabando Sai daí Fenix Eu não tenho minérios suficientes Não tenho minérios Só de segurar esse negócio que eles param de fazer exército Porque gasta minério para fazer esse negócio Nossa, muito bizarra essa unidade Tipo um escaraval deixa eu dar um tiro Nossa Se não me engano A unidade veio na última expansão do StarCart 2 Mas não joguei ela ainda Não joguei nem a segunda ainda Coração do Enxame Morreu Perdi Ainda bem que eu salvei Eu tinha mandado o Fenix sair Porque volta do começo Mas se você não salva Esquece O que é isso? 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 Vai lá para a base. Não sei se não tiver ninguém escondido aqui no caminho, porque se não complicou. Eu realmente não gostei dessa unidade aqui. O Fênix está lá na base. Eu vi um fanático moeda e falei que ia perder a missão. Também tem 3 colonas subterrâneas aqui embaixo. Acabou até o cristal aqui da região. Eu sei que não deve ter quase mais nada. Você não tem minério suficiente. Não tem minério para fazer a construção. Eu vou fazer o seguinte. Vocês vão lá na bucha de canhão. Aí vocês vêm atrás batendo. Vou tentar aqui com o micro e deixar vocês vivos. Ou não. Só tanta suzeira. Putz, tem mais ainda. Esse é o celebrado? É. Estou me matando, porque eu era o celebrado antes. Adeus celebrado. Que bichinho bonito, hein? Vou usar meus sondos aqui de exército. Ainda bem que acabou. Tem mais como pegar minério. Eu ficarei para observar os efeitos do ataque. Volte à cidadela. Eu o avisarei assim que a caixa se descontrolar. Beleza. Vitória. Beleza. Bom, gente. Mas eu vou encerrar essa parte por aqui da campanha do Protoss, né? Então a gente vai fazer aí as missões aí. Eu vou tentar fazer uma missão por parte para não ficar o vídeo muito grande, porque tem missão que demora. Então eu vejo vocês na próxima parte da campanha dos Protoss. E tchau.